E esse é o Lucas MPC O namorado dela brincou, só que ela acordou Na balada bruta, solta Por um tempo ela chorou, só que não demorou Com as amiga vai lutar, louca Você não precisa dele pra porra nenhuma Você só precisa agora se amar O namoro acaba a festa, continua Se sobe e deixa essa vibe te levar O novinha não chora, sorria Que a vida é uma putaria Você tá senta na putaria, joga, joga na putaria O teu riso é só tristeza, matou, é só alegria O novinha não chora, sorria Que a vida é uma putaria Vai senta na putaria, joga, joga na piparia O meu riso é só tristeza, matou, é só alegria É o WS e o Felipe Amorim E esse é o Lucas MPC O namorado dela brincou, só que ela acordou Na balada bruta, solta Por um tempo ela chorou, só que não demorou Com as amiga vai lutar, louca Não precisa dele pra porra nenhuma Você só precisa agora se amar O namoro acaba a festa, continua Se sobe e deixa essa vibe te levar O novinha não chora, sorria Que a vida é uma putaria Você tá senta na putaria, joga, joga na putaria O teu riso é só tristeza, matou, é só alegria O novinha não chora, sorria Que a vida é uma putaria Vai senta na putaria, joga, joga na putaria O meu riso é só tristeza, matou, é só alegria É o WS e o Felipe Amorim E esse é o Lucas MPC